Boa tarde a todos os amigos que acompanham a programação do canal Caprio Serrote do Pico Sejam todos bem-vindos a mais essa programação de hoje Meus amigos, como vocês viram aí nos vídeos anteriores Hoje no sítio Cachoeira Grande está recomeçando o programa 1 Milhão de Cisternas, o P1MC E nesse dia de hoje teve a capacitação dos beneficiários Que vão receber as cisternas de placas daqui do município de Itabira Nós estamos no sítio Cachoeira Grande, que é uma das comunidades que vai receber essas cisternas E hoje a capacitação aqui no sítio Cachoeira Grande foi tanto dos beneficiários do sítio Cachoeira Grande Como das comunidades vizinhas E nesse momento vamos conversar com a coordenadora Que dá as capacitações e que coordena o projeto Pega a assinatura do pessoal Ela coordena uma boa parte desse programa aqui no município de Itabira E em outros municípios também, né? A senhora Simone Boa tarde, Simone Boa tarde, boa tarde a todos Meu nome é Simone Estou no projeto como mobilizadora social Onde estamos acompanhando três municípios Carnaíba, Itabira e Brejinho Aqui em Carnaíba, aqui em Itabira Temos 18 cisternas para serem plantadas Então de início eu comecei o trabalho na comunidade Fazendo o cadastramento das famílias Vendo quem se enquadra, quem não se enquadra Expondo para as famílias os critérios da seleção das cisternas E hoje nesse momento a gente está No caso a gente começou o curso de gerenciamento de recursos hídricos Graças a Deus É um número bom de pessoas, de famílias beneficiadas No momento que eu ia se fazer no cadastro A gente já ia passando que a família tinha que participar desse curso Que é gerenciamento de recursos hídricos Onde é de suma importância para as famílias beneficiadas Onde a gente está passando o manejo adequado Correto com a cisterna A questão de captação, tratamento de água E isso é uma tecnologia que desde já tem 10 anos Que tinha parado esse processo de função de cisternas E agora a gente está fazendo essa retomada Hoje foi a primeira capacitação dessas 200 famílias E provavelmente nas próximas semanas Terá outras capacitações em outras comunidades E com outras famílias, certo? Onde a gente visa levar qualidade de vida Para as famílias beneficiárias Simone, graças a Deus O governo federal, o recente Retomou esse projeto Um projeto muito importantíssimo Para as famílias de baixa renda Principalmente da zona rural Onde é feita essas cisternas de placas E a gente viu hoje a felicidade Dessas famílias beneficiadas Que vão ser beneficiadas por essas cisternas Você que andou cadastrando as pessoas Aqui na nossa comunidade Casa a casa, família por família Você percebeu a felicidade deles? Eu tanto percebi a felicidade Como eles estavam desacreditados Quando eu passei fazendo os cadastros As famílias me perguntavam Realmente vai sair? Vai demorar muito? Então assim, eu escutei As pessoas falando Tipo, eita Era o meu sonho Essa cisterna Tinha delas que estavam desacreditando E hoje, enquanto estava aqui no curso Me passaram Que não acreditava que ia ser tão rápido E a gente trabalhando Fazendo esse cadastro A gente pode ver realmente Que as pessoas estão necessitadas Dessa implementação Que bom, né Simone? Que esse projeto retomou No nosso Nordeste E especificamente aqui no sertão do Pajéu Onde você coordena, não é isso? Exatamente É muito importante isso A gente vê a felicidade das famílias E como você mesmo falou Estavam desacreditadas Também tinha um porquê Dez anos Desse projeto parado E a gente já Muita gente já estava Mesmo desacreditado Mas graças a Deus O governo federal retomou esse projeto E colocou vocês em campo E graças a Deus Esse projeto agora Vai tomar rumo E daqui uns dias Essas famílias estão sendo aí Beneficiadas Justamente na época Importante Que é o começo do inverno Né Simone? Exatamente Então assim A gente deixa Como Como é que eu posso dizer? A gente está trazendo Essa esperança para a comunidade E a gente está se inserindo Nesses processos E logo logo Vai começar a se construção De sistemas Certo? Onde vai abrangir O município E futuramente A gente não quer só ficar Nessas juventes sistemas A gente quer que venha um projeto Que se estenda muito mais cisternas Muito mais chamadas Para que o município Ele venha A acabar com essa carência Pois é Simone Simone Muito obrigado Por sua participação Aqui no nosso canal E por você Estar coordenando Esse programa de cisternas Dentro do sítio Cachoeira Grande A gente te agradece bastante Agradece ao governo federal A ASA Que é a empresa que você O Instituto Monan O Instituto Monan Agradecemos a todas essas organizações sociais Que estão organizando para trazer esse projeto para aqui Minha amiga Que Deus te abençoe E que esse projeto possa trazer aí Grandes alegrias para a nossa comunidade Amém Muito obrigada Obrigada pelo espaço Obrigada por estar fazendo esse veículo de transmissão também Repassando para quem não veio E repassando também para as outras comunidades Para os outros municípios Que é bom sempre a gente estar levando conhecimento Certo? Pois é Simone Nosso canal é visto Tanto aqui na região Como no Brasil E uma boa parte do mundo O pessoal sempre está ligado no meu canal Lá no Canadá Portugal E uma boa parte do mundo Na Indonésia Então isso aí vai se espalhar Por esse mundo afora E já peço já Sua autorização Para a gente jogar essas imagens por aí Está autorizado Muito obrigado E que Deus te abençoe E até uma próxima oportunidade Se Deus quiser Se Deus quiser Obrigada 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 Obrigada